Melhor e mais, assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Raspe as minhas cartas Não me preocupe mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho, porque assim Eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do seu novo rapaz Raspe as minhas cartas Não me preocupe mais Assim será melhor, meu bem O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Se tiver, devolver-me Assim será melhor, meu bem Se tiver 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 A